Eu gosto é de serras Na curva dos montes, na imensidão Do tempo que ainda não tinha lavoura lá no chapadão Que já me encantava olhar as boiadas cruzando o estradão E o gado deitado quando ruminava o capim colonião Eu gosto de ver... E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um videozinho aqui para o canal Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma delícia Que é um docinho de mamão com leite Todo mundo conhece o doce de mamão, né, gente? É o coco, né? O doce tradicional que é sem coco E agora nós vamos experimentar aqui o doce de mamão com leite E eu espero que vocês gostem, tá? Dessa delícia culinária aqui direto da roça Essa comida raiz Então vamos embora lá para o vídeo? Vamos? Então, gente, para a receita de hoje Eu vou usar dois mamão, tá? Eles não são grandes Ó, o tamanzinho deles E tá verde, mas não aquele verde bem verdão mesmo Tá um verde mais para o maduro do que para o verde, tá vendo? Olha, eu não gosto de fazer com ele muito verdão, não Vamos precisar de dois copos de açúcar, tá? Cristal, qualquer açúcar que você queira aí usar na sua casa Esse aqui que eu estou usando é o cristal E vou usar também um copo de leite Copo grande aqui de 500ml Meio litro de leite da roça Estou pondo aqui para vocês verem É o leite integral puro da roça, tá? Sempre fica aqui nessas garrafas Pete Então, para dar início à nossa receita Eu vou colocar em uma panela funda O leite Estou até fazendo uma ambança aqui, ó Não sou de tabanada O açúcar Vamos levar ao fogo Para isso aqui secar e virar uma calda bem grossa, tá? Então vamos Coloquei no fogo Agora vou dar uma mexidinha para o açúcar desmanchar, tá? Porque se o açúcar não desmanchar, o que acontece? Corra o risco de queimar Então nós vamos mexer para desmanchar esse açúcar E logo em seguida vamos deixar ele ferver Até ele reduzir bastante esse volume aqui E ficar uma calda bem grossa, tá? Já estou aqui com uma mão, né? Vamos cortar as pontinhas E agora vamos abrir ao meio E o trem é duro Pensa em uma coisa duro Pronto Cortar Em fatias Assim é melhor, né? Vamos retirar as sementes Vamos tirar as sementes, gente De toda essa partezinha que tem aqui no meio Que isso aqui faz amargar O doce, tá? Essa partezinha aqui, ó Isso aqui amarga Então vamos tirar tudo isso aqui Eu achei que o mamão não estava tão verde Mas tá, viu? Aí, se você quiser, você pode fazer com casca Mas eu prefiro retirar a casca E vou começar a ralar isso aqui Tem que ter disposição aqui nas mãos Mas vamos lá Não tem pique Vamos trabalhar os braços Fazer musculação Vamos ralar isso aqui bem raladinho Força! Bom, gente Daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Como que ficou isso aqui tudo ralado, tá? Terminei de ralar Rendeu isso aqui tudo Que vocês estão vendo Agora eu vou pegar aquela calda Lá, colocar em uma panela maior E colocar Para terminar de cozinhar Com a calda, ó Ela reduziu bastante Como vocês estão vendo Agora eu vou colocar aqui nessa panela maior Para poder cozinhar Já engrossou um pouco, ó Tá vendo? Eu vou acrescentar o mamão aqui dentro Se você gosta de cravo e canela Você pode estar acrescentando aqui, tá? Um pouco de cravo Um pouquinho de canela em pau Erva doce Alguma coisa assim Se você gostar desses sabores Você pode estar acrescentando aqui, ó Agora esse mamão aqui, gente Ele vai soltar um pouco de água, tá? Junto com esse leite aqui, ó Então ele vai ficar um pouquinho bem cremosinho Vamos colocar lá no fogo agora E aí eu vou mostrando para vocês o andamento Só assim já está bem bonito, ó Mostrar para vocês Tá vendo? Agora eu vou levar ao fogo Nosso doce já está ficando um pouco mais escurinho, ó Isso quer dizer que o leite Ele já está pegando forma de doce Cor de doce Tá vendo? Está ficando mais escurinho Daqui a pouco ele vai estar prontinho, tá? Deixa ele secar mais um pouquinho Aí eu volto para mostrar para vocês Como que está ficando Passou um tempinho Olha a cor que ele ficou Entendeu? Aquele leite que a gente colocou Ele ficou transformado em uma cor de doce de leite Entendeu? Olha aqui O cheirinho está maravilhoso Agora ele já está na hora de desligar Já deu ponto Vou deixar ele com uma leve caldinha, ó Não quero ele muito seco, não Que ele era assim, meio cremosinho Entendeu? Agora eu vou desligar Já está ótimo Aparentemente está bonito, né? Vamos ver se o sabor está bom Creio que está Vou desligar aqui Gente, o resultado do nosso doce foi esse Vou mostrar para vocês aqui Essa aqui é a cor dele, ó Ficou uma delícia Já experimentei Se você tiver a chance de fazer na casa de vocês Vocês podem fazer Agora eu vou guardar aqui, ó Esse potinho contanto Se quiser pode até deixar com um pouco mais de calda Eu deixei pouco ainda, né? Devia ter deixado com um pouco mais Guardar aqui, ó Coisa boa Nossa, é uma mistura, gente De doce de mamão com doce de leite É um sabor Um sabor incrível Incrível mesmo Vocês precisam experimentar aí na casa de vocês Olha aqui, gente Que coisa linda, né? Aqui, gente Olha aqui, de pertinho para vocês verem, ó Estão servidos A essa delícia Olha aqui, gente Meu Deus Que tentação Vocês gostaram dessa delícia? Se você gostou Você já pode deixar seu joinha Seu comentário aqui embaixo E o mais importante de tudo É você compartilhar esse vídeo Com aquela sua amiga e amiga Que adora doce Que é uma verdadeira formiguinha, tá? Compartilha com ela aí Porque eu tenho certeza que ela vai gostar Então Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto